Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês, gente? Hoje eu vim cedinho aqui, já pra trazer pra vocês uma novidade. Todo dia o pessoal pergunta aí sobre essa máquina de costura, né? Onde que eu comprei, quanto que é. E o pessoal, né, da Marco Peça Selmak, gente, que é onde eu adquiri as minhas máquinas de costura, entraram na Black Friday, viu, pessoal? Pra vocês terem ideia, essa máquina aqui, né, quando eu comprei ela, até hoje, normal, né, o preço dela é 3.900 reais. Por quê? Porque ela é uma overlock quatro fios ponto cadeia, direct drive eletrônica. Pra fazer lingerie, Aline, pra fazer lingerie, eu vou precisar que ela seja ponto cadeia. Não, gente, não precisa. Se você fazer só lingerie, não precisa de ponto cadeia, não. Você pode pegar a overlock três fios normal. Essa aqui, né, a ponto cadeia, a diferença dela pra outra, é porque ela tem uma agulha a mais, não tem só a mais, ela tem duas agulhas. Então, como eu mexo com roupa, essas coisas, então, pra mim, a costura com duas agulhas reforça mais. Porque se ela fosse só três fios, eu precisava fazer a costura de overlock e ainda passar uma reta do lado. Então, com essa daqui, eu não preciso fazer isso, eu passo só a costura. Mas pra lingerie, eu isolo uma agulha e uso só os três. Então, se você fazer só lingerie, compre com três tensores, viu? Agora, a parte mais importante que eu quero falar pra vocês é que tem várias máquinas em promoção lá na Marcopessa. Tá? Essa aqui é a overlock ponto cadeia, quatro fios, a overlock três fios, a zigue-zague com três pontinhos igual aquela minha, a zigue-zague... Não, gente, perdão, a reta com três pontinhos, a reta com zigue-zague e a reta eletrônica. Pessoal, pessoal da Marcopessa, seu marco, eles enviam pra todo o Brasil. Gente, eu vou falar pra vocês aqui, deixa eu chegar mais perto aqui, sobre as qualidades dessa máquina. Ela, além dela vir com duas agulhas, ó, ela tem acendimento automático aqui atrás, que você pode ligar e desligar a máquina. Ela tem botão aqui, ó, pra você... Ela já vem com a luz do copado, você pode diminuir a velocidade da luz, ó, da lâmpada. Em três opções, mais claro, mais forte, mais... E mais... Mais claro, mais forte e médio, ó. Você pode deixar apagada. Ela tem ajuste automático de parar com a linha baixada ou levantada. Ainda tem aqui também o ajuste, ó. Olha ali pra vocês verem no painel, ó. De velocidade, você consegue trabalhar com ela, ó. Diminuindo aqui, gente. Consegue trabalhar com ela no cinco ou até o cinquenta. Até mesmo uma pessoa que ela não sabe trabalhar com overlock, se você deixar ela no mais... No cinco ali, ela vai costurar ponto a ponto. E as outras máquinas que eu tô falando, que eu falei pra vocês que também tá na promoção, as outras todas também têm essas funções de diminuir o ponto. E eu vou falar pra vocês aqui, que eles já me passaram pra passar pra vocês, gente, os valores, viu? Olha, essa aqui eu sei que ela tava com o valor dela 3.900 reais, porque quando eu comprei, né, ela tava esse valor, 3.900 reais. Então, hoje, a dessa aqui, quatro fios, ou a três fios, ou a interlock, tá, gente? O que que é a interlock? A interlock é uma dessa aqui, que ela ainda faz mais uma outra costura reta do lado, né? Ou seja, a interlock, ela vem, acho, com cinco, com quatro negócios, assim, que ainda vem com mais um que passa por trás, que faz uma costura reta. Ou seja, são cinco tensores aí. Elas de 3.900 reais baixou pra 3.200 reais, gente. Tá aqui, ó, pra vocês verem que eu não tô mentindo, ó. A câmera não foca, ó, mas... Ó, 3.200 reais, ou dez vezes de 349,90. Olha aqui as três máquinas, o overlock, três fios, a quatro fios, e a interlock, ó. Todas na promoção pra vocês. A segunda, que também tá na promoção, que baixou demais, 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 gente. Ela era 3.000 e cacetada. É a reta com zigue-zague, que é do mesmo modelo da minha, três com três pontinhos, ó. Ela tá apenas, gente, 2.998 reais, gente. Baixou demais. Ou você pode comprar por dez vezes de 319,90. Aqui já tem a igual a minha, ó. Olha aqui que baixou também, ela é 3.850. Baixou pra 3.219, ou dez vezes de 349,90. E pra quem tá precisando de uma reta, né, que às vezes quer trabalhar só com a reta, ou já tem todas as máquinas e quer adquirir uma reta, ela tá, aqui tá a mais baratinha de todas, gente. 2.180, ou dez vezes de 239,90. Olha o tanto que essas maquininhas estão baratas, gente. É uma Black Friday. Eu não perguntei pra eles até que dia que deve ficar, se é só essa semana, se é durante o mês, ou se é até acabar o estoque. Mas vocês podem tirar todas as dúvidas com a Karine ou com o Michel nos telefones que eu deixo aqui abaixo, gente, na descrição do título do vídeo. Vocês podem me chamar no WhatsApp também pra tá pegando o contato deles, apesar que não tem nenhum segredo, tá? Vocês abrem aqui abaixo na descrição do título do vídeo, procuram lá os contatos das lojas. Vai ter lá, marca ou peça seu marca. Tem dois números de telefone. É só você mandar uma mensagem pra eles no WhatsApp, e falar assim, eu quero ver aquelas máquinas da promoção que a Aline mostrou no canal dela. E eles vão te mostrar, te explicar as opções de pagamento, sobre o envio. Envia pra todo o Brasil, gente. Mesmo pessoas do Norte, Nordeste, região Sul, todos os lugares eles enviam bonitinha. A máquina vai chegar na sua casa, embalada, desmontadinha. E aí, na hora de montar, eles vão dar assistência pra você, explicando como que você vai fazer o passo a passo pra deixar a sua máquina em pé pra você costurar. Gente, não assim, eu costumo dizer que quando é Black Friday, as máquinas acabam muito rápido. Realmente, tem ali um estoque, né, que é liberado pra fazer esse tipo de promoção. Então, se eu fosse você, eu já corria. Por exemplo, uma aluna minha, que é a Rosane, ela já garantiu a dela desde sábado. Ela disse que sábado, meu Deus do céu. De onde eu tô com a cabeça? Porque ontem foi feriado, né? Tô na cabeça que ontem foi sábado. Desde antes de ontem, desde terça-feira. Então, o feriado da loja não funcionou. Então, se você já tinha mandado uma mensagem desde antes de ontem, provavelmente eles vão te responder hoje. Então, quem ainda não viu, tá sabendo agora e quer comprar, já chama o pessoal e já faça a sua reserva pra vocês não ficarem sem. Porque uma promoção dessa, gente, com os preços de máquinas iguais esses aqui, ó, é somente uma vez no ano, pessoal. Então, com certeza, o estoque deve estar limitado, viu? Igual tem uma galera que falou comigo, Aline, eu tô doida pra comprar uma igual essa sua, três pontinhos. Então, tem ela três pontinhos e tem a zigue-zague. Você pode até escolher qual que você quer. Eu gosto das duas, apesar que a minha é três pontinhos, mas a zigue-zague também não deixa nada a desejar, tá? Então, tá aí a minha recomendação de hoje. Então, corre lá e já adquira a máquina de vocês. Depois, vocês falem pra mim, Aline, comprei lá, tá? Que aí eu vou dar os parabéns pra vocês. E quando vocês receberem a sua máquina e precisarem de ajuda pra trabalhar, só me chamar, tá bom?